A CIDADE NO BRASIL 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 VAM DAR DOI Pronto, então a gente vá saudado Nossa, minha mãe, estas balas estão bem pesadas. De vez em quando, veja se vais mandando um DVD de marradas. Manda-me uma que tenha atorado a canhar de volante. Esta estava a saudade. Manda-me todas, todas aquelas copadões. E vê se mandas também aquela defesa que tem, O touro que dá beijos nas bolões. Repá, este seminário ainda é um grande despítese. Sim, senhor, é o homem, é a cabecinha que faz isto. Olha que tal morradeira. Sabes uma coisa? Daqui até a gente chegar a paz, o cachete tem que panar-se. Temos que ter muito espírito de sacrifício e muita vontade para estudar. E muita vontade para rezar também, meu amigo, muita, muita. Vê-lhes que são novos por cá, pá. Nós somos da Ilha Terceira. Em São Tomás. Ó pá, vocês são nas ilas, pá. Ah, sim, sim. As ilas. Vocês são naquela ila de uma festa brava e verdadeira, pá. Sim, sim. Olha, na nossa ila, temos lá grandes ganadarias. É o homem de todos, quase todos os linhas. Tanto na praça, como nas estradas. E as tascas, elas fazem bicha para que não se arranja mais. Com material para a gente comer e beber. Mas e para aquilo que estou a ver? Tu também gostas de uma bailatoriada. Aperta aqui o bacalhau, meu amigo. Aceita, aceita. Eu acho que a gente vai assinar a baila aqui nestes candidatos. É uma festa que eu gosto, pá, pá. Desperto a golos e muita algaria. Sabes? Eu sou natural de Santarém, pá. E o meu pai tem lá uma ganaderia. Oh, coi! Que pai tem uma ganaderia? Uma ganaderia? Tudo bem. Uma ganaderia. Ah, bom. É a maior ganaderia de Santarém, pá. A mim? Vou levar-te para ver como um pai tem. Tem pai tem uma ganaderia? Oh, Tomás. Oh, uma ganaderia. Tu tens a que te concentrar. Deixa-te dessas conversas aparvalhadas. Olha cá para mim, oh, projeto de um poate. Tu não penses lá que ele apeteiro vinte para os seminários de tesóis e vou deixar de gostar das minhas ricas toreadas. É o homem que tem pai tem uma ganaderia. Tem pai tem uma ganaderia? Tem uma ganaderia? Ah, bom. Que disparate aí. Não falas? Deixa-te dizer tanta asneira. Olha, meu amigo, a igreja não tem nada a ver com as tonaladas. Eu conheço muito de padre, nem de terceira, que não aperte uma que seja. Tem pai com a ganaderia? Bom dia, senhores. Que é pai António? Padre Camilo. Oscar. Prazer. Sim, senhor. Está cá sim. Senhor, presente se faz favor. Presente se faz favor. Quem é o senhor? Senhor Padre Camilo. Quatro. Em São Tomás, diz-me uma ganaderia. Meu pai tem um rebanho. Ah! Estão lá com a igreja? Ah! Já tinha estirinho. É pastor. Ah! Estão a pastor hoje. Eu peço. É vossa atenção. Ok? Atenção, atenção. Não é atenção. Atenção. É atenção. A minha está muito por baixo hoje. Está muito. Atenção. Porque hoje vamos falar de liturgias. E também de uma geração que vem do tempo de Abraão até ao tempo de Seguias. Portanto, vejam só como as gerações foram da duas mãos. Ah! O Abraão jurou o Isaac. O Isaac jurou o Jacob. Ah, senhora Sousa, diga-me calcas. Este Abraão é que fez essa canalha toda sozinha. Ah! Olha! Imagina. Olha, tens aqui um sementejo para a canaria. Este é o Jacob. E Jacob jurou o Judá. E seus irmãos. Pois assim formada está a origem da nossa geração. Depois Judá jurou Tamar. Ah! E Tamar jurou Zará. Ah! E Zará jurou a Timóteo. Ah! E depois Timóteo jurou o André. Ah! E o Simão. Ah! É o Amunboeste Filipe de Arontão. Os que já não macho saí de coroio da gestavel. Ah! Aquila Carraça. Ah! Aquila Carraça. Tomar. Ava Maria cheia de graça. Oh! Tomar. Ah! Tomar. Não se que estás muito longe. Tomar. Tomar. Eu vejo que até que não estás. Mas era bom que tu tivesse mais atenção. Ah! Tá bom. Tá bom. Depois nasceu. Ah! Não mais eu, mais eu. Que jurou o Salomão. Mais eu. E o Salomão jurou. O David. Mais eu. O Jessé. Mais eu. O Dolás. Mais eu. E o Salomão. Mais eu. O Jalbic tem lá todo o monte de boca a dar. Foi sábado passado em São Sebastião. Ah! Ah! Não é que irá cagar. Ah! Filha só se tá. Não é que irá tomar. Vai, não se gostar dos seus senhores. Ah! Ah! Tomar. Atenção. Atenção. Ó! Ó! Diz-me cá. Quem antecedeu a Salomão? A Sardinha. Mas não foi a ti que eu perguntei. Nem é nada disso. Quem antecedeu a Salomão foi Simão. Depois de Timóteo e Jessé. Muito bom. Muito bom. Ah! Ó! Raul. Quem antecedeu a ajudar? Foi Tamar, Jacó, depois de David e André. Ah! Ó! Mais devagar. Eu não percebi. Quer dizer? Diz-me. Foi Tamar, Jacó, Isaac e Zerá. Ah! E tu depois de David e André. Sim, senhor. Muito bem. Isto é que é saber. Muito bem. Ó! Ah! Mãe Maria, senhor. Quem era o pai de Boaz de David e de Jessé? Quem era? Quem era? Quem era? Ó! Mas eu expliquei isso há bocadinho. Ah! Não sei. Quem era? Quem era? Quem era? Quem era? Quem era? Mas puxa pela cabeça. Ah! Já sei quem foi. Tanto bom que eu conheci esse bolagem. É, senhor. Ele morou muitos anos em São Brás. Ao pé da casa de Matrins de Zó. Mas isto era aquele ladrão? Ah! Mas que bolagem! Meti-te numa rua de galinhas. Só que eu. Uma. Mas que bolagem! Tu estás para aí a falar. Onde é que tu estás? Com essa cabecinha? Alcima de pesquê. Olha, cara. Ah, senhor. Não é aquele que a privilha do Jacó, das jazeiras, está a amar? Sim. Então, olha. Eles vêm muitas vezes na minha casa comprar queijos de cabra de uma cabra que a minha mãe lá tinha. Mas que cabra? Oh, rapaz. Tu para de me inventar, por amor de Deus. Ah, mena-te. O Boaz que estamos aqui a falar é um apóstolo que te lê as profecias. Lá nada, senhor. O Boaz que eu conheci sabia escrever, mas nem sabia ler, cotia. Não, não, não. Não, não. Só desculpe. Só está aqui focado. Não fale-me. Não, não, não. Quem sabe ler também sabe escrever. Só está aqui focado. Desculpe-me. Não, não. O Boaz que eu conheci foi casado com a filha de Sico Brás. Mas o casamento durou poucos dias. Não, não, não. Boaz nunca foi casado. Fale, fale, fale. Olha, fale, fale. Fale, fale, fale. Mas não foi. Fale, fale, fale. Fale, 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 fale. Fale. Oh, Deus. Não foi, tu, mano. Tu queres veres que há que os vozes mais altos com o nariz? Ah, senhor. O Boaz que eu conheci foi casado sem senhor. E quem o casou foi o padre que lamento. O senhor é que não foi convidado. Fale. 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 Olha pá. Ali estão alguns toiros com o meu pai tão. Ei! Não caí vee. Ah, Raul! E desse lado! Ei, as vacas leiteiras! Ei, que casos assim, ia, ai. Isto é tudo a primeira vez que eu citei zoe. Ai, que buradan e soece que é hidrat orangeses! Ah, Raul! Ah, Raul! Aquele risquezinho ali parece-me boi. Não, não, é aquele, é aquele, é aquele, é aquele que dá a leite. Ai, não, ainda há mamãe na mamãe na mamãe na mamãe na mamãe. Mas recorda, quem não acredita, ah, vou lhe ter um favor para te pedir. Será que eu podia brincar um bocadinho, que estão os tepais? Espera aí que eu vou ciscar um barrito. Ele vai nascer? Caramba! Mas tenho cuidado que eu estou mal. Posso saber mais o que está aí atrás dos paus? Deixa-me eu isto para cá. Muito bom! Mas que belíssimo espaço de escola dá! Mas quem será este rapaz? Pai, ouvei-te da Ila de Ceira pá, está a estudar comigo no seminário. No seminário? Oh pá, um rapaz com a tamanha lejeira dava um toureiro extraordinário. Oh Tomás! Ah! Vou presente-te aqui o meu pai pá. Parabéns, o senhor está ali, estou-te conto há muitos. Parabéns! Oh pá, aquilo é bom. Escuta aqui. Tu, com um jeito de te sobressai, davas um toureiro espetacular. Se o salvo a causa, estou aqui a pensar. E vou-mas a deixar-se molhar da mão, e vou-mas a aprender a toureir. O que é que o senhor me diz? Oh Lado, tem jeito. Se estás com essa tua decisão, estejas aqui os meus teus à disposição para começar a treinar. Tá, tem jeito. Tá bom. Eu não quero ir ao contrário, pai. Mas pensa bem na decisão que estás a tomar. Olha, meu amigo, eu vou-te dizer uma coisa. Eu já estou forte. Cá por cima sofreu aquele pato semelhar. Que é aquela coisa? O jazã, a cocó, etc, 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 etc. A minha mãe é que não vai gostar nada dessa cena. Mas ela também não precisa de saber. Olha, no dia em que eu lá chegar, a gente então há de ver. Aquele seu colega da terceira, ninguém o vê por aí. Ele já não vem às álvas desde terça-feira. E se ele continua dessa maneira, é tempo perdido aqui. Eu vou falar com ele, fico descansado, para ver se ele assume a sua responsabilidade. Eu agradecia-te. E ele até que é um rapaz bem educado. Mas é que ninguém me é obrigado a ser padre sem vontade. Não. Meu querido, é mãe. Não. Oh Tomás. Tu não... Tu não podes continuar assim. Porque é? Porque com esse espírito tem vindo três. Qual o problema, olha, esta é vida de sapatos, não é vida para mim... E quero mesmo a ser toureiro. Toureiro, talalala, toureiro. Que não te deixes levar por esses maus agujos. O pior é da forma que a minha mãe anda doente. Se ela descobre que deixei o semelhar por causa dos teus, é capaz de dar um ataque e, pum, morrer de repente. Mas, para o desgosto, não a matar, tu não vais contar nada disso a ninguém. Porque quero que a minha mãe continue a pensar quem estão de seminário a estudar e que os meus estilos estão a correr muito bem. Comigo? Comigo, tu já sabes que podes contar. Pronto, agora tenho que me ir embora. É que eu hoje, pela primeira vez, vou tourear na praça em Satanás. Não vais assistir? Ora, viva! O vosso filho como está? Deve estar bem. O Óscar é muito inteligente. Ao menos no que ele lhes manda dizer. Porque, ah, tudo indica que está a correr ainda bem. Olha, o nosso filho está aqui a ligar. Eu vou ali ver o que é que ele quer. Sim. Oh pai. Sim. Eu tenho uma notícia para te dar. Sim. Mas olha que ninguém pode saber. Sim. O Tomás deixou ser senarista para ser teu rei. O quê? É o homem. O que é que tu me estás para aí a dizer? O que eu lhes estou a dizer é verdadeiro. Mas olha que ninguém pode saber. Está bem, está bem. Fica descansado. Está tudo bem. Percebi. O que é que o nosso filho creia? O que é que ele creia foi a dizer que esteve 19 num teste de filosofia. C. Ah senhora Gilmar. Tem recebido notícias de Tomás? O estudo-se lá no semelhar como vale? O meu pobre é aquele merrapaz. Aquilo é um pouso de foco a sala. Os estudos dele vau muito bom e eu, como sua mãe, claro que estou muito contente. O meto-me eu acho que a foco a sala que tem chega a bispa rapidamente. Oh, ainda bem. Eu gosto de ver-a-se olhar com a sobrinha. Quem diz bispo diz cardeal, Tamar. Olhe, vossos, não é por ser meu filho, mas meu meu tomás não há muito igual. A fé que meu tomás se estranha, a mim nunca me surpreendeu, porque aquela evocação que ele tem já vinha quando nasceu. E acredito, vossos, que é verdade. Me doía que meu tomás nasceu aqui para o mundo, as pessoas que estavam na maternidade respiraram com um sentimento profundo. E ele, quando saí de mim, com seu olharzinho ainda meio fosco, ele olhou para a parteira e disse assim, Rapaz, esteja convosco. E a parteira, com um certo espelho, disse logo muito que me voida. Aquele pequeno, se não é santo, é uma coisa muito parecida. Tomás, vale? Está a parteira? Mandei-te chamar. Estudos. Mandei-te chamar porque precisámos muito de conversar. Para que a parteira, não é santo, não é santo, não é santo, não é santo, não é santo. Não sei. Sabes que eu sempre fui teu amigo. Amanhã regresso à Ilha Terceira. Quando a tua mãe vier à minha beira, o que é que eu lhe digo? Nada. Proma de diabo de caralho. Não lhe digas nada. Olha, mas não fico super forte. E muito obrigado por me teres vindo a visear. Mas eu também vou para a Terceira com todos. Sabes que o problema não é meu. Mas a tua mãe sofre de coração. É ela que pensa que és padre como eu. Vai sofrer uma grande desilusão. Ai, Jesus, Nossa Senhora. Agora que a porca torce o roado. Estou metido numa alhada do diabo. Fiz as coisas a magote. E o pior disso tudo é que a esposa da minha mãe lá na Terceira. Já disse nela inteira que eu era sacerdote. Mas tu já viste bem a minha sorte. Não vai ela morrer sequer com o desgosto que vai passar. Olha, meu amigo, agora é tarde para remediar. Há de ser o que Deus quiser. Mas agora tenho que me ir embora. Aqui já estou atrasado para mais uma coisa. Nosso Senhor promete que corra tudo muito bem. É que hoje vou fazer a minha despedida na praça de Torres em Santarém. Já tens bilhetes? Amor. Minhas senhoras e meus senhores. Bem-vindos à praça de Torres em Santarém. Entre Torres de Grandes Valores, hoje temos a presença de um toureiro dos Açores, homem destemido como ninguém. Muito obrigado por todo o que fez para mim. Muito obrigado. Ah pá, não tens nada que agradecer. É sempre um honro e um prazer ajudar pessoas assim. E quando for já sai de perto do copo, vim. Correm! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E são todos os que te voem. A mulher dos que te falece é boa. O meu filho também faz sapato com os seus filhos já. Mas o seu filho ainda é o padre do meu amor. Sabes que tu havias te ouvir? Está a missa que o meu filho disse ontem em Lisboa. E depois está a missa a acabar, entreteneu o meu rapaz. E só soube a gente a greditear. Viva o padre de Moás, viva o padre de Moás. Calaca e quem sabe a senada ao quase de alguma praça de todos. Lá ao pé da igreja onde o teu filho estava a pragar. Um reiça de todos a puta da igreja. Cala-se a boca. Que se calhar as pessoas que estavam a ouvir Eram as pessoas na praça a que ferram. Não, não, não. Eu até ouço-te muito bom. E por telemóveis a te ouvir a gente a greditar nos espíritos da fisião. A dizer, salva-nos de Moás, tu és o senhor da paz. A palavra da salvação. Ligaram-me mesmo agora a dizer que os vossos filhos estão quase a chegar. Ai, senhores, a nossa senhora se preocupado que ainda vejo a hora de o abraçar. Quase o abraçar. A filha armónica irá tocar, mal eles chegam aqui. E depois o meu filho vai descerrar esta placa que está aqui. Sim, senhora. Seguir-se-á um ato de solene de apresentação em homenagem aos vossos filhos neste dia. Onde eles irão fazer um pequeno sermão para os nossos paroquianos da freguesia. E depois os da missa terminada, o povo está todo confiado. Vem ver uma toroada que eu vou dar na minha canada em honra de meu filho muito amado. Sou gente tola que dá toros em honra de padre. Oh, encostos vocês para aí que aparecem os meus aninhos. Ei, é eles. Oh, vai para ali. Espera aí, rapaz. Não há muita coisa, não há muita paz até aí. Ah, não tem mais de uma ingressão. Ei, sempre. Ei, com esta hora ali em que ela. Ah. Tu deixa-me dar um beijinho na tua mão. Isto mais parece beijar a mão no sol. Ah, mas levei o coio. Mas levei aqui o coio. Lepei uma espada. Olha, a gente está em tua conversa com uma máxima previada. Ah, Tomás. A mãe está aqui a reparar. Mas tua roupinha te fica mais. Fica mais. E eu vos posso dizer aqui à minha vontade. Não é qualquer um homem que tem um filho com a tua santa deseada. Agora cá. Tomás, estou tão feliz por te ver, ô rapaz. Deus esteja contigo. Senhor Padre, a gente precisa ter, urgentemente, uma conversa. Ah, amor. Tu nem penses. Tu vais em meia hora. Anda cá também para aqui. Tu sabes o que é que vais fazer agora? Já. Não. Tu vais pegar aquela placa dali. Aquela bandeira. Essa. Ah, amor. Isso é um periquito novo que eu compro. Ah. Ah, minha ameira. Tu estás cada vez mais a te loibada desta cama. Ou o que é que te deu. É para o filho, o Tomás sempre foi um mal agradecido. Ninguém se queira ver. Ah, tá, tá. Tudo está mentindo. Irmãos, hoje para a nossa freguesia é um grande dia de honra de muitos esplendores Onde todos nós devemos congratular Porque a partir de agora passamos a contar com mais dois sacerdotes ao serviço do Senhor Passamos a contar com mais dois sacerdotes ao... Eu agora fazia questão que o padre Oscar e o padre Tomás Em jeito de apresentação proferisse o pequeno sermão A o pedido que este vosso amigo vos faz Acaba com esta farsa sem demora Isto não pode ir mais em frente Estás alto se eu disser a minha mãe que o seu padre agora Ela morre de repente Mãe querida, mãe querida Irmãos, hoje vou-vos falar do egoísmo Da verdade e do engano Dois homens subiram ao templo para orar Um fariseu e o outro publicano O fariseu disse Oh Deus, eu te dou graças por ser como sou Por não ser como os demais homens Injustos, adúlteros, roubadores Faço jujum duas vezes por semana E dou um décimo daquilo que ganho aos pobres sofredores O publicano, envergonhado dos erros seus Nem queria levantar os olhos para o Senhor De cabeça baixa, batia no peito e dizia Oh Deus, tendo piedade deste pobre pecador Digo-vos que este voltou a casa justificado Aleluia Irmãos, esta parábola serve para nos alertar Que aquele que se exaltar será humilhado Mas aquele que a si mesmo se humilhar Perante Deus será exaltado Aleluia 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 Parabéns, rapaz Gostei da maneira que cumpres premiste Aquela, até dá gosto, viu, me fiz emagado A polovar, polovar E ainda tu ainda não ouviste aqui o meu Tomás a falar? Ah, mas eu vos enzo, meu Eu ligo a vos enzo, meu Amar, ainda preparo-lhes que os senhores Que essa seja pouco, mas que seja depressa Depressa Que acabou de ser Irmãos, idem paz e o Senhor... Tu tens que dizer um pequeno semão Para as mássparoquianos Estão todos aqui à te espera para te ouvir falar, rapaz Ah... Irmãos... Pssh... Presidente de Silêncio Irmãos, eu hoje vou falar-vos da paz Como toda a gente sabe A paz já tem crise neste mundo E como todos também sabemos certamente Toda a gente sabe que a pomba é o símbolo da paz Pssh... 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 Olha que põe de dão da para a porta-farra Pssh... 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 A raimão, raimão... Pssh... 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 Irmãos... como todos sabemos a pomba é o símbolo da paz Por isso a paz da mulher é a paz da pauta Pssh... 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 A salteira conhece a pomba, mas não a paz. A deficiada perdeu a pomba e a paz. A viúva perdeu a pomba e não vive em paz. O viúva perdeu a paz e a pomba e o marico que estava em afins de Nosso Senhor, e sequer a paz à frente e a pomba atrás. Viaba isso aqui. Água torreada aqui é. Amados que sim. Irmãos, hoje também vou falar-vos da nossa geração. Como toda a gente sabe, a gente não vai parar aqui de paraquedas, certamente. Nem viemos de França, como nos diziam as nossas mães, no buico de uma reprote. Ah, minha amiga, tu que estás, Dierry, tu acreditas que vieste de França, no buico de uma reproteca? Veita-se. As mutinções. Olha cá para mim, é cá de confessar. 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 Como tal, segundo rezares de teória, o Abraão era um homem que andava sempre em touradas. Mas numa bela tarde do verão, o tal dito Abraão conheceu a irmã de Jacó. E a dito irmã de Jacó, que vinha a ser filha do Izequias Marralha, mal se apanhou casada com o Abraão, aquilo foi um tal fazer canalha. Salencio. Como tal nasceu o Prato Jardim, a Manuela Ferreira Leite, a Berta Cabral, o Mota Amaral, o Pinto da Costa, o Barack e a Barack Obama. Mas como naquele tempo para criá-los foi uma inquietação, havia... Salencio. Mas como naquele tempo para criá-los foi uma inquietação, havia muita falta de pão. Muita mulher vai por na rua. Não há desculpe. Já não há respeito. Olha o que está lá. Havia muita falta de pão. O Prato Jardim, esse, não comia nada. A Manuela Ferreira Leite, como gostava muito de peixe, comia coça-cricas. A Bertinha Cabral, comia cartão com pri-pri. O Barack e a Baracka, comia ratos com doques. E o Pinto da Costa, comia duas vezes por semana, a carreloina salgava. E o resto da canalha, comia na estume com mole. Como tal, depois nasceu o Davi, que gerou o António, o Tamar, o Zará e o Rafael. Mais tarde, o Rafael gerou o Batista, a Madalena, a Justrudes e o Celestino. Mais tarde ainda, já em pleno século XXI, a Madalena gerou o Alvaro Ninesse, a Rosa Cambada, o Isquiel, o Gaspar Baldaia e o José Albim. A Piares deve ter deixado o Tomás um pouco cansado, o que eu compreendei-lhe perfeitamente bem. Ah, Sr. Poate, deixa eu falar mais de um portuado até que estava a falar bem. Ah, mas ela está tão baixa. Mais uma cozinha. Mais uma cozinha. Mais uma cozinha. Ah, eu vou dizer mais uma cozinha. Faz-me um calor. Naquele tempo, em Jerusalém, havia uma mãe que tinha um único filho de seu herdeiro. Essa mãe, temosamente, obrigou o filho a ser padre forçosamente. Enquanto o filho, esse que queria era ser Tourense. O filho que não queria que a mãe escandalizasse foi para a pátria. Foi, sim, senhora, mas também nunca foi um padre que prestasse. Só o foi porque a mãe o exigia. Mais tarde, essa mãe acabou por se arrepender, por ter obrigado o filho a ser aquilo que ele não queria. Irmãos, tenham o anúncio a fazer. Hoje, como a Dia de Toures, vocês saem todos para a porta de trás, que já põe os tapos da porta da frente. Agora, abraçai-vos na paz do Senhor e dêem paz. Amém. Parabéns, meu rico pulho. Parabéns, meu rico pulho. Parabéns, meu rico pulho. Tu deixaste este povo todo consoloso. Está tudo bem secado. Tem uma coisa que estava mal aí. Tal mãe nunca devia ter obrigueado o filho a ser padre como o abrigueu. Vem cá, ora cá. Pois foi o que tu fizeste infelizmente. Ora, por isso não é que o morres agora. Vem. Tourense. É que ele se tornou. Ai. 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 É que teu mal-me suco para a minha candada, que a dourada vá começar. Fizeste o que tinhas a fazer. Será que a tua mãe dá a mesmo a frio? Que ela está a passar pela água em vinda? Olha, mô amiga, agora vou, mas atoreado. E se ela morreu, a aceitar. Vem-se para cá, aquela... Não, meu rei, não. Ei, pessoal, vamos para os todos. 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 Ei, se foi malar. Vamos para os todos. Ó, eu daria-lhe a nossa profissionalidade! Mas a filha da puta do rapaz! Eu tenho que dar-lhe a mão! Ó, senhora violante! Ó, olha-lhe a tua filha! Ó, olha-lhe a tua filha que tens ali! Não fiques três sepones a aliviar! Ó, e tu queres morrer? Ó, para aí que te pego um fogo uma vez! Mas ontem eu não vou poder-te dar-lhe por causa do dito! É menos uma de alta para ir a chatear! Aita! Aita! Sssh! Aita! Ah, para tu pois, minha mãe, isto é que é o verdadeiro 74! Pelo salto, os cadapas, pelos muros E as mulheres que punhas em apuros Sinta e quatro eras o campeão Das touradas à corda de verão Louvado sejas, oh cento e quatro 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 Ninguém seja obrigado a obedecer E nesta vida fazer o que amais Sem ouvir ninguém Quando existe uma obsessão E pensa que tenha razão Porque tem vossa luta por uma causa perdida Que isso aqui sirva de espalha para alguém Diga no mundo merecer esse trevento E quem o faz esse direito não dá Inévito ao sofrimento Todos aqui virão o mundo mais a brilhar Com passados todos acima da média Mas quando isto não se consegue evitar Acaba em tragédia Adeus, eu gostei muito de te ver E estar aqui foi um prazer E nesta hora Tango de ir embora Aqui deixo um abraço apertado E que por ti seja levado Ao cinto ou ao parede E quando te ouvirem os olhos de forma sincera Verás cair uma larga pelo rosto E diz-lhe então Tudo vai ser como era Antes de ser desgosto Depois da tempestade Volta sempre a bonança Verás-te novo Só no entente ser Dentro de ti Nasce uma nova esperança Que é o último a morrer Quando recebe a hóstia do Sacário Encontrei pegas No Rosário de Jesus E em Peixe de Jesus Ele te chama Para seguir-te então o seu caminho E não penses que vais sozinho Ou vai contigo Porque é teu amigo e te ama O amor que ele nos tem é puro e verdadeiro É o alimento do pó nosso de cada dia Agora peço pela paz do mundo inteiro E pela alegria Enquanto ao perguerro O rancor e a vingança A injustiça e o ganho e a maldade Morre o velhinho, a mulher e a criança E não há liberdade Peço a Deus em que no seu regaço Para todos nós tem um pedaço de pão E no coração Para todos nós tem um pedaço de pão E para que o seja verdadeiro Não peço para todos nós tem um pedaço de pão Com algo para te dar Depois te pede a troca No mundo da maldade onde existe o egoísta O ladrão, o traidor e o doidinho Se a trabalhar vai vivendo como artista E pago até por vinho Deus abençoou o meu pai e mãe Me deu a vida a mim também Para viver E aqui nos disse O motivo Eu estou feliz por ter nascido E por poder estar contigo E tão contente por este presente Ao vivo Eu aqui agradeço porque tenho pai e mãe E não mereço os beijos que recebi Agora peço por aqueles que os não têm Que eu já conheci Para aqueles que neste mundo não conhecem nossos pais Nem por um dia mas a vida é mesmo assim E sem votar de morrerão Sendo demais com doença ruim Eu te canto pela última vez E adorei estar com vocês neste lugar E vou recordar a simpatia Se algum dia fores aos altares E na minha casa passares Espera o fim E te recebi Na freguesia Em minha casa pobre E a vida a simplicidade Vais encontrar um cobrinho sobre a mesa E quando entrares Teus carinho e amizade Podes ter a certeza E quem dá o que tenha E quem dá o que tenha Mas não é obrigado Não interessa a quantidade e o valor O importante é que esse nome O valor de dados É feito por amor Com certeza E e a vida a simplicidade A vida a simplicidade E a gente que te recebi I te conhece Amém. 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 Amém.